O Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição Nebelidera-Russi Presidente Partido Trabalhista Angela Freitas Ato exigência ne de russi carta-petição Grupo ne russu Presidente República Francisco Guterres Luolo Ato resignan, tamba considera decisão sefe estadunian Ba formação governo da UALU contra a Constituição RDT Atual Presidente Partido Trabalhista Angela Freitas ameaça Ba ingira sefe estado, la forresposta ba petição nebe Sira se ratone, mac Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição Se mobiliza povos e municípios sanou o resto em rua Inclui Raioa, ro de haluação pacífico, ha soro Presidente República Portavoz Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição Ne explica, e a nação democracia, né Santimor-Leste Mac Ucun Latui Regra, tem que resignan, ro de fofaliba povo ro de decidi Ato cunhia na luz, tu ir na luz Não no governo, né? Primeiro está Ato forma Presidente da República Hija responsabilidade Ato ralo pronuncia Codaba Tamba saída Razão saída Mac Presidente da República Lá simu quadros principais Neve que o Luz e Partido CNRT Ita Oto Atene Catac E a coligação Maioria mais votada Maca CNRT Tamba de Eduni Governo Idané Pertence à CNRT Lá hoje Partido Conto O Partido PLP Agora O Partido Rua Não tem que a maioria Tôr Té a saipenão Partido Rua E o Partido Rua É que o Luz Não tem que formar governo O mais ajuda O Aitonca O se fortalei Será que a impé Rá se clai A quadros Neve que a dovel Forma governo Nuno governo Tamané Eduni Tempo tona Povo tem que tu Ato exige Presidente da República E tempo tona Presidente da República Tem que regir na ANG Entrega filofale Poder Política Para o povo Nelima Ato rússico Pouvo decide Tuê A Constituição Neve que Itaú Do Atene E o artigo 62 Poder Política Poder Polvânia Demonstração Sem moço Enquanto Petição Neve que Ato envia Para o Presidente da República Lá Ia Resposta Antes Ne governo Daualo Forma rússico Ligação Aliança Mudança Ba Progresso Composto Se Partido Tolo Macanesan Senerte Pelpe No Kunto Maibakulia Sao na MPN Na Cfera Há foi Em Partido Senerte Vota Contra Orçamento Dela Estado Tinan Dijunrua Ruanulunian Ia Parlamento Nacional Há foi Ne Presidente República Fofiar O Partido Político Sira Ato mobiliza Malo Rodibuka Consenso Ato Biabiliza Governo Daualo Nebelidera Rússicefe Governo Taur Matanruag Honune Punto Ia Consenso Rodihamos Coligação Fonida Rodihabe Abiliza Governo Daualo Tomandato Remata Tira Observação Jornalista Ziemén Ia Treino Nota Catac Fatem Concentração Massa Ia Residência Ángela Freitas Nianê Eta Segurança Máxima Rússice Polícia Nacional Timor-Leste Nota Estrada Ia Centro Saúde Formosa Nordal Direção DB Fonte Número 6 Formosa Almeida dos Santos Fonte Romosa Demonstran Cobosa Ara Pa Tell